Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai Basta olhar Oi, oi meninas, tudo bem? Então, eu vi essa cara aqui de morta, essa camisa na cabeça Porque eu tava acabando de escrever o cardápio Sim, eu ia acabar esquecendo, se não fosse uma seguidora minha aqui Me lembrar, eu ia acabar esquecendo de gravar o cardápio Eu não iria gravar também, meninas, porque eu ainda não tinha muita noção do que ia servir Sabia por algo, claro Mas ainda não tinha concretizado nada Mas aí agora, pensando aqui Mantenho o cardápio rápido, rápido não, né? Mantenho o cardápio com todos os itens que já ia ter na festa E vou contar pra vocês Meninas, eu vou começar pela bebida A bebida vai ser o básico mesmo Água, guaraná e suco Não terá cerveja até agora Porque todo ano a gente fala que não vai ter cerveja Mas chega duas semanas antes da festa e a gente começa a comprar Então, até agora, esse exato momento do cardápio Não tem cerveja incluso ainda, tá bom? Então, bebida será só água, suco e guaraná mesmo Tá? Aí as comidas a gente vai servir salgadinho normal Esse ano, meninas, a gente não tá querendo servir assim, ir lá na mesa A gente tá querendo fazer uma... Como é que se diz? Uma bancada, né? Tipo uma mesa grande Com todas as comidas ali Pras pessoas irem se servindo Porém, a gente sabe que tem aquelas pessoas que ficam meio sem jeito de ir na mesa buscar E espera a gente ir até elas oferecer Então, vamos ver se vai dar certo A gente vai fazer desse jeito Ao longo da festa a gente vai ver se tá dando certo ou não Afinal, a gente vai ter que pegar e servir mesmo Mas a princípio a gente vai se fazer tipo um banquete Uma mesa grande Com todas as comidas pra pessoa se sentir à vontade E nela a gente vai colocar os salgados Salgados variados Vai ter coxinha Kibe Rizole de queijo com presunto Queijo com alho E... Ai, esqueci É... Ai, camarão Vai ter camarão Tá? Vai ter isso A gente a princípio encomendou 300 salgados Esse ano a gente não mandou A gente não mandou não Esse ano a gente não comprou pra fazer A gente encomendou por fora Mas a gente tá querendo encomendar uns 500 Então a gente encomendou de começo 300 E não estamos querendo botar mais 200, tá? É porque mesmo sendo uma festa pequena Já é da gente ter comida fartura mesmo, entendeu? Prefiro é melhor sobrar pra comer no outro dia do que faltar Então a gente tá querendo arredondar aí pra 500 salgados Mas de começo foi 300, tá? É... Assadinhos A gente também comendo 300 assadinhos Assadinhos também foi variado Mini pizza Mini esfirra Joelhinho Mini hambúrguer É... E etc Tem outros também Porém não tô me lembrando agora Mas... É... Foram assadinhos variados, tá? É... Vai ter pipoca A gente não sabe se vai fazer pele Até o momento Tô querendo sim fazer Todo ano a gente faz Mas até o momento a gente não sabe se vai fazer Então... É... Aqui a gente só colocou a pipoca Tá? Vai ter geladinho Meninas na festa dela sempre chove Não faz frio Mas sempre tá um tempo fechado Mas todo ano também a gente compra geladinho Pra dar pras crianças, entendeu? Porque as crianças gostam Então a gente vai botar geladinho sim Pra servir na hora da festa Porque tem gente que compra geladinho E coloca dentro do saquinho de doce A gente aqui não A gente compra geladinho pra dar durante a festa A gente congela e dá pras crianças durante a festa Tá? Vai ter batata A gente vai fazer batata Principalmente não ia fazer Mas resolvemos acrescentar batata Então vai ter batata também Vai ter nugget também Porque a criança gosta disso, né? É geladinho, batata, nugget Então vai ter coisas que a criança gosta Vai ter batata Vai ter nugget Vai ter cachorro-quente tradicional Porque no assadinho também tem mini doguinho Porém a gente não colocou A gente não escolheu Porque já vai ter cachorro-quente Então a gente prefere colocar outro item no lugar do doguinho E vamos fazer cachorro-quente tradicional Tá? Aí vamos fazer pão Aqueles pão de forma, né? De forma, né? Que é tipo aqueles pão de misto quente Com patê A gente vai fazer patê de sardinha mesmo Também tradicional, tá? Então vai ter pão de forma Que eu coloquei aqui pão integral Mas é aqueles pão com sardinha Assim, patê de sardinha Vai ter aquele bisnaguinho Aquele bisnaguinho também Que muita gente faz sanduichinho Vai ter A minha filha tá apaixonada Por esse pãozinho E ela come muito Com aquele Green tea Que é Muito parece Muito polenguinho Muito requeijão Então a gente vai fazer também Porque é coisa que ela come Ela ama Esse pão integral Com patê de sardinha Então a gente vai fazer Na intenção dela E ela tá adorando também Esse bisnaguinho Com esse pointe Então a gente também vai fazer Na intenção dela Mas é claro Que a gente vai fazer Pra deixar todo mundo Servir à vontade A gente vai fazer Porque ela gosta Mas não quer dizer Que a gente vai fazer Só pra ela Vai ficar lá À vontade À disposição De quem quiser comer Tá? Aí vai ter gelatina Porque criança ama gelatina E de janta Não ia ter janta Mas minha sogra Resolveu fazer uma janta Então vai ser tradicional Também Se você for de ervinha Tá? Então a princípio Vai ser isso meninas Eu queria colocar Uma sobremesa Porém Tá tudo muito caro Né? Nossa senhora Então eu não sei Uma sobremesa Que gaste pouco Que seja barato E seja fácil Pensei em mousse Que todo ano também Eu sempre costumo Fazer mousse Seriamente E pensei em pudim também Mas é isso Eu quero uma sobremesa Que seja fácil De fazer E que gaste pouco Se vocês tiverem Ideia de sobremesa Nesse estilo Por favor Deixem aqui No comentário Tá meninas? Então a princípio É isso O cardápio desse ano Tá? Se for acrescentar Alguma coisa Que como eu falei Vai ser ou a cerveja Que a gente ainda não sabe No momento E a pele também Que a gente ainda não sabe No momento Se vai ter a pele Tá? E também a sobremesa Porque como eu falei Eu quero uma sobremesa Que seja fácil de fazer E que gaste pouco Eu tô querendo fazer Mas eu ainda não entrei No contexto de qual sobremesa Então também Se entrar alguma coisa Diferente no cardápio Vai ser a sobremesa Tá bom? Aí meninas Vai ter também Docinho Docinho tradicional Que vocês conhecem A minha sogra Costuma fazer Docinho de leite Ninho Docinho de coco Normal Docinho de brigadeiro E cajuzinho Tá? Aí eu encomendei Umas trufas Esse ano também Não pedi pra fazer Eu encomendei assim Por fora Porque sempre É a prima do meu esposo Que faz Mas aí Esse ano A gente tá Muito no Menos, né? Então a gente tá Optando por mandar Um pouquinho Só por fora Pra decorar A mesa de trufas Então eu encomendei Com umas trufas Pequenininhas Pra tá botando Na cúpula E umas Feitas de pasta americana Pra tá decorando A mesa Naquelas forminhas Que eu comprei Em formato de rosa Pra ficar bem bonita Tá? Encomendei também Uns apliques Pra pirulito de chocolate Eu vou fazer O pirulito de chocolate Encomendei só o aplique De pasta americana E aquele bolo bombom Também Encomendei só o aplique É do bolo bombom E eu vou fazer Em casa, tá? E vai ter aqueles pirulitos Daquelas forminhas Que eu já mostrei pra vocês Que minha mãe comprou Que é as forminhas Da Bela e a Fera E do formato da rosa Também, tá? Do chocolate tradicional Esse não vai ter aplique O redondo Eu vou comprar Eu comprei Comprei o aplique Pra tá botando O pirulito redondo de chocolate E é isso Vai ter o algodão doce Meninas Esse ano A princípio também Não vai ter maçã do amor Eu creio que não vai ter A gente não sabe, né? Se até lá vai querer fazer Mas até então Não vai ter Vai ser só o algodão doce Mas o algodão doce É uma coisa que a gente Sempre dá depois Do parabéns Para as crianças Entendeu? Então a gente dá O saquinho de doce Junto com o algodão doce Também, tá? Aí vai ter isso também Todo ano Eu encomendo bala de coco Aquelas balas caramelizadas Que é de coco Porém esse ano Também eu não sei Se vai encomendar Porque as coisas Estão bem apertadas E tá bem carinhas Carinho não, né? Tudo aumentou Na verdade Então a gente tem que ir De acordo com o orçamento Então eu tô vendo Até chegar na semana da festa Que ainda dá Pra me acrescentar ou não Então é um cardápio Que ainda tá entreaberto Que pode sim vir a mudar Entendeu? Mas eu botei aqui O que já é certo Que não vai Ter mudança Tipo assim Não vai sair do cardápio Pode aumentar Mas diminuir não vai Tá? Então os anos A quantidade A gente começa com pouco Mas como eu falei A gente acaba sempre aumentando Chegando perto da festa Com medo de não dar Então a gente já tem Já tem esse ritmo aqui De começar de pouco Mas sempre aumentar Porque é melhor sobrar Que faltar Tá? Mas é tudo isso O que tem de todos os anos Mesmo Todos os anos anteriores É o que vai ter esse ano também Então o único diferente Que a gente nunca fez Vai ser essa visnaguinha Que eu tô falando E esse pão integral Com patete Tá? E essa técnica nova Que a gente tá querendo fazer Que é deixar a mesa disposta Pra todos os convidados Servirem à vontade Vamos ver se vai dar certo Tá bom meninas? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau